É lógico que existe o baque humano, né? Só que, meu coração sempre teve muito em Jesus, assim. Porque nós precisamos entender o que é o carisma, né? Porque é uma comunidade, né? Todas as novas comunidades. Tem o carisma, que é puro, que é santo, que é intocável. Pode passar a fonte. Mas qual é a mão de obra do carisma? Qual é a matéria-prima do carisma? É o humano. Sim, sim, sim. E o humano é falho. E o humano é falho. Então, lógico que a gente sempre vê dentro da vida comunitária aquilo que é humano muitas vezes pesar. Então, lógico que com a saída do fundador, houve, lógico, dentro do meu coração, lógico, uma surpresa, uma decepção. Mas também, assim, meu coração estava tão enraizado em Jesus que eu aprendi, amigo, a vontade e a permissão de Deus para todas as coisas. Então, eu entendi que era um tempo difícil. Tanto na minha vocação, na vocação dos meus irmãos, quanto para a colo de Deus. Só que aquilo que é de Deus, amigo, Deus mesmo testifica. E Ele não precisa de homens para isso. No entanto que foi um período mais difícil, realmente, acho que foi um período alto de crise. De crise, de crise, assim, no sentido, estamos passando por um tempo mais difícil, pelo vale mesmo, pelo deserto da colo de Deus, realmente. E ali, Deus veio testificar que era dEle, que o carisma era real, que o carisma era santo, que o carisma era intocável. A igreja testificou, a igreja cuidou da gente, a igreja, assim, ó, nos abraçou, no entanto que a igreja falou, vocês existem, são real. Houve o reconhecimento de Ocesano. Houve o reconhecimento de Ocesano, que nós já tínhamos, e veio a aprovação dos nossos estatutos. Então, quando a igreja aprovou os nossos estatutos, né, e a gente sempre ouvia da igreja, ué, o fundador saiu, mas o carisma está aí. Então, se a gente for estudar as novas comunidades, nós vemos, existe sim a pessoa do fundador, existe sim o carisma, existe o carisma fundante, mas existem os cofundadores, né, existe tudo isso. E a igreja testificou que o carisma era real, nós testificando com a nossa fidelidade, com a nossa vida, porque não é porque uma pessoa desistiu e não quer mais, que a obra de Deus acaba, porque se ela é de Deus, ela é de Deus, gente. Né, e a igreja testificou isso, então foi aquele período de choro, né, foi aquele período ali de luta, mas também, amigo, foi aquele período onde Deus testificou aquilo que era dele, sabe? Que Deus cuidou, que Deus mostrou o poder dele, que Deus mostrou que, ó, esse carisma é meu, sabe? Foi o tempo onde nós vimos Nossa Senhora gritar, a dona da cola de Deus sou eu, gente. Onde a Virgem Maria gritou, pra nós, os consagrados antigos, pro governo da obra, a dona da cola de Deus sou eu. Sou eu. E aí, assim, né, a gente é um parado, cuidado pela igreja, a igreja testificando, a igreja falando pra nós, continuem, sejam fiéis, continuem. E agora, gente, com a aprovação dos nossos estatutos, né? Então, a cola de Deus, amigo, segue amando a Jesus. A cola de Deus segue sendo aquilo que nós somos chamados a ser. Sabe? Como a Virgem Maria. Fiel. Fiel, gente. A cola de Deus, vocês sabem, é aquela loucura, é aquele avivamento. Talvez, onde que tá a cola de Deus? Talvez a gente poderia falar, nossa, a cola de Deus tá no cenáculo. Mas a cola de Deus também já esteve aos pés da cruz do Senhor. Vivendo também toda a luta, todo o sacrifício, talvez todas as coisas que, muitas vezes, não passam pela nossa compreensão, e não precisa, porque Deus não quer a nossa compreensão hoje. Deus não quer da cola de Deus uma compreensão e uma justificativa. Deus quer a nossa fidelidade. E os que ficaram, então, entenderam isso. E a gente tá dando isso. A nossa fidelidade ao amor, aquilo que Jesus nos sustentou. E aí, amigo, Deus sempre, quando, desde esse dia que eu te falei, que eu tive certeza que eu era a cola de Deus, testificada pelos fundadores, tudo, Deus também levanta dentro de uma obra os guardiões do carisma. E foi o tempo onde você levantou esses consagrados que eram guardiões do carisma, que guardou, que tá vivendo o carisma, que tá levando o carisma, e que a igreja tá falando, It, vai, vai, vocês são a nossa primavera, vai. E a gente tá vendo esse novo tempo aí, esse novo tempo onde veio a alegria da aprovação dos nossos estatutos, desse reconhecimento da igreja, desse tempo onde Deus também tá chamando o goto, porque a cola de Deus errou muito. A gente errou muito. Porque a matéria, né, gente, a matéria-prima do carisma é humana. A gente errou muito. Onde Deus tá nos dando a oportunidade de reparar, de sermos melhores, de amadurecer, de crescer, de sermos ainda mais santos. Que lindo, que lindo. Um abraço pra todos da cola de Deus. Você tem que ir lá na nossa sede. Pois é. Conhecer a nossa sede. Pois é, pois é. Daria vários podcasts. Muita alegria. Daria muitos lá. Vamos rezar, vamos ver. Eu acredito, eu tenho um amor muito grande à cola de Deus. Quem nunca cantou uma música da cola? Mas é importante esse processo, o pessoal entender que a cola não foi uma banda, ou não é uma banda que toca músicas bonitas e ungidas. É toda uma comunidade, toda uma estrutura que a igreja abraçou e abraça, e que agora, de uma forma mais sólida, ela vai crescendo com uma base mais sustentável, uma base que tem realmente raiz em Jesus, mas regada pela força da igreja. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Então, eu acho que é isso mesmo. E aí Legenda Adriana Zanotto